Eu sou o Cabo de Paula, trabalho na Força Tástica da 2ª Companhia do 23º BPMI. Eu trabalhava anteriormente no Carandiru, quando eu fui transferido para o 23º BPMI, fui trabalhar em Guaratinguetá, onde eu tive contato e conheci o Cabo Varley Monteiro dos Santos. Trabalhávamos juntos na viatura e junto deste policial, que era um PM evangélico, um PM de Cristo, trabalhando comigo, ele nunca pregou a palavra para mim, mas ele sempre corrigia as minhas atitudes. Se eu estava de serviço e queria beber, tomar uma cerveja, ele já me corrigia, me advertia. Se eu de repente desembarcava em uma atitude um tanto agressiva ao abordar o cidadão, ele já me corrigia nessas atitudes. Ou seja, o Cabo Varley acabou contribuindo para uma regeneração. Na verdade, então, eu comecei a regenerar. E em contato com a família do Cabo Varley, conhecíamos a esposa do Cabo Varley, a Evaneide Cristina. Tive o prazer de levar a minha esposa e conhecemos esta família. Em contato com a família, sempre que saíamos de serviço, nos reuníamos para um bate-papo, que eles começaram a pregar o Evangelho para cada um de nós. A minha esposa, sempre a mulher, o coração mais aberto para as coisas de Deus, já de imediato começou a frequentar a igreja. E eu sempre relutava para ir à igreja. Nunca quis participar dos cultos. Até que, em um determinado dia, fui participar de um culto. Cheguei ali na igreja, do Evangelho Quadrangular Fardado, apenas para pegar a chave da minha casa, com a minha esposa. Fui recebido pelo Cabo Varley, que de pronto me recebeu. E com aquele jeitinho dele de conquistar as pessoas, me convidou para entrar. Pedi para que guardasse o armamento e fui assistir o culto. Ali na frente, participando do culto, eu pude perceber que as pessoas estavam todas ali com uma expressão facial muito feliz. E eu estava muito atribulado, eu estava muito tenso. E vi as pessoas chorando e não percebiam o que estava acontecendo comigo. Foi quando eu me lembrei de alguma oração que eu ouvi o Varley fazer. E então eu disse para Deus, Senhor, eu estou vendo essas pessoas aqui com uma expressão facial tão bonita, tão boa, e eu estou aqui tão atribulado. E pedi para Deus que assim como o raio que sai do céu e vem para a terra e nada impede, que assim fizesse comigo, com o meu coração. E então, de repente, não vi mais nada. Quando eu abri meus olhos, o Varley estava me segurando pelas mãos, a esposa dele orando por mim. E depois deste momento que eu atribuo, que foi um momento com Deus, eu pude sentir minha vida ser transformada. Eu consegui me envolver com as pessoas da igreja. E pude depois perceber isso refletindo na minha família. Porque o meu tratamento para com os filhos mudou muito. No meu trabalho, eu pude entender a diferença que hoje, como policial militar, eu posso exercer com muito mais propriedade. Porque eu pude compreender que quando nós pautamos pela legalidade e pela moralidade, isso determina uma força contra a criminalidade. Porque o próprio indivíduo que está agindo na ilegalidade, ele não encontra força para impedir a nossa ação. Por quê? Porque eu estou sendo moral e eu estou sendo legal. Isto contribui muito para mim. E me estimulou a continuar trabalhando e também dividindo isso com cada policial. E este contato com a família do Varley Monteiro dos Santos, contribuiu também para a transformação do meu coração. Porque o homem regenerado, ele deixa de ser mau e se torna um homem bonzinho. Mas para a nossa vida transformar dentro de nossa casa, para poder tratarmos a sociedade conforme ela precisa ser tratada, o nosso coração também precisa ser transformado. E foi num encontro com Jesus Cristo. Fui participando das reuniões que até mesmo conheci através dos PMs de Cristo em São Paulo, do então primeiro Tenente Terra, que eu e minha esposa tivemos o prazer de conhecer, neste envolvimento. Meu coração e minha vida foi transformada. E como PM de Cristo, eu posso hoje exercer a missão que a Polícia Militar tanto deseja. Qual é a nossa missão? Proporcionar à sociedade a segurança necessária para a promoção da paz social e a realização do bem comum. Isso através do policiamento ostensivo e da preservação da ordem pública. Nas mais diversas modalidades que existem na PM, Força Tática, ROCAM, nós podemos exercer esse trabalho trazendo para a sociedade a segurança que ela espera. Porque o policial, que muitas vezes ele fica pautado na legalidade, ele só quer prender, prender, flagrante, flagrante. Mas o governo, o sistema espera do policial muito mais do que prender. Ele espera que ele proporcione a segurança. Ele espera que ele venha tratar bem o cidadão. Por quê? Para que ele sinta confiança e segurança no policial que está diante dele. Então o convívio com os PMs de Cristo, o convívio com a Igreja de Jesus Cristo, trabalhou não apenas o meu viver, mas trabalhou o meu coração. Sim, tem como ser policial e ser cristão. É até muito mais fácil executar o serviço. Eu vivi N experiências trabalhando com o primeiro-tenente cavaleiro, comandante da força tática, tático-comando, onde uma quadrilha, após render uma família e mantê-la das 21h até as 2h da manhã em sua casa, soltou a vítima em uma rodovia. Rodovia esta qual nós estávamos patrulhando. Deparamos com a vítima, colhemos a informação na direção que o indivíduo rumou. Era madrugada e eu me lembro direitinho, eu estava de terceiro homem sentado atrás do motorista, quando eu olhei para o céu e falei com Deus. Fiz uma oração em espírito ali, em silêncio. E disse para Deus, Senhor, eu estou aqui a serviço da polícia militar, essa família foi afligida, se eu não conseguir fazer nada para a sociedade, seria quase em vão. Eu pediria para o Senhor que o Senhor me concedesse a graça de encontrar estes indivíduos. E então continuamos o patrulhamento. Nessa madrugada, eu vi a resposta de Deus muito rápida. Deparamos com os dois indivíduos, com o celular na mão numa bicicleta de madrugada. E então paramos para abordá-los, separamos os indivíduos. E então ali, conversando com os indivíduos, observei o celular. Fizemos o contato com a vítima, via rádio que estava na delegacia, tratava-se realmente do celular da vítima. Com as partes separadas, creiam ou não, sem nenhum excesso, sem nenhum abuso, o Senhor nos concedeu a graça de conversando com cada um deles, nos informarem onde estava o veículo que haviam levado, uma blazer, com 40 mil reais de mercadoria. E então, neste contato, nessa conversa, eu tinha dentro de mim a responsabilidade de honrar o que eu havia pedido para Deus. Que me mostrasse onde estavam aqueles indivíduos. Que eu pudesse pegá-los. Então, a partir desse momento, eu tinha um compromisso com Deus. Não abusar da autoridade. Não usar de força física. E Ele colocou as palavras certas em nossa boca, através também do trem de cavaleiro, recuperamos a blazer, 40 mil reais em produtos que havia levado a vítima. E depois, tudo pronto, Ele ainda disse para mim, faço isso com muita seriedade, dizendo para os senhores. Eu perguntei, o rapaz perguntou para mim, e aí está tudo certo. Eu falei, não, faltam as duas armas. Essas duas armas, o promotor vai querer. O juiz vai perguntar onde estavam as armas. Ele me levou até uma fazenda onde estavam as armas, e nos entregou as armas. Nesta noite, eu vivi uma experiência muito grande, através da oração, pedindo a ajuda de Deus para a execução do trabalho. A quadrilha foi presa, as armas foram apreendidas, o produto foi recuperado, e não houve nenhum excesso. Então, eu digo, é possível, e contribuí em muito, colocar a nossa fé. Fé significa crer, confiar, que vamos conquistar. E nós conquistamos uma grande ocorrência, um grande resultado para a corporação e para a sociedade, crendo e confiando, que o Deus vivo, nos abençoe e prospera o nosso trabalho. Corta. Você, PM de Cristo, gostaria que você refletisse bem acerca da sua vida. Os maus triunfam, quando os bons mostram fraqueza. Você é forte, seja determinado, seja um referencial na sua igreja, seja um referencial na polícia militar, participe das atividades dos PMs de Cristo. Na minha igreja, onde é o Congrego, eu fui o primeiro policial, hoje temos em média 18 policiais, temos candidatos, recebi uma mensagem de um candidato, dizendo que sente orgulho de mim, e que sente vontade de um dia trabalhar comigo, já profetizando em minha vida, gostaria de trabalhar com o Sargento de Paula, me sentiria orgulhoso. Faça isso, envolva-se com a sua igreja, como policial, e como policial cristão. Procure ser o referencial ali, dê um testemunho, demonstre que você é policial na igreja, e como policial, demonstre que você é um cristão. No vigésimo terceiro, nós temos o núcleo dos PMs de Cristo, a qual eu sou o presidente. Sempre estamos promovendo o culto, faça você isto na sua unidade, reúna os PMs evangélicos ali, os cristãos, ore por aquele que está passando uma dificuldade, procure o PM que está envolvido, às vezes com um acidente, com um problema familiar, muitas vezes ele se achega a nós, relatando os seus problemas, e a oportunidade que Jesus está nos dando, para alcançar uma vida. É o momento a qual a corporação, também conta com você, para poder ser uma mão amiga ali, levando uma palavra de consolo e conforto. Eu convido você a conhecer a Associação dos Policiais Militares Evangélicos, participe dela, venha se filiar. Muitas vezes, nós policiais queremos pregar a palavra, queremos levar uma palavra de consolo e conforto, para um companheiro de trabalho. Você não vai estar contribuindo, apenas para a polícia militar, mas para cada companheiro de trabalho, que precisa de uma palavra de consolo e de conforto. Você que é pastor, missionário, líder em sua igreja, eu sou pastor, trabalho na Polícia Militar, no 23º Batalhão do Interior, trabalho nas ruas, e como pastor, eu gostaria de trazer ao seu conhecimento, que nós precisamos de você. Conheça cada policial da sua igreja, ele precisa da sua ajuda, estimule este policial a conhecer, a Associação dos Policiais Militares Evangélicos. Ela não é uma igreja, ela é um grupo de policiais, que se reúne, para prestar assistência ao policial. E esta assistência, nós precisamos da ajuda, do policial que pertence a sua igreja, que está sob sua assistência e orientação. Estimule para que ele venha participar conosco, conheça que em cada batalhão, existe um núcleo, que às vezes é dirigido por um presidente, a qual é policial, muitas vezes ele participa da sua igreja, e ele precisa da sua presença. Você pode ser um homem de Deus, para levar uma palavra para cada policial, a unidade a qual ele pertence. E você pastor, fique tranquilo, porque eu como pastor hoje, participei por muitos anos, do núcleo do 23º BPMI, e nunca deixei as atividades da minha igreja. O pastor Ademir, que era o pastor da igreja, a qual eu participava antes de entrar para o ministério, tive a oportunidade e o prazer, de levá-lo comigo, em várias reuniões do núcleo da minha unidade, onde muitos policiais, após terminar a reunião ali, puderam se achegar ao pastor, e buscar nele, uma palavra de consolo e conforto, que muitas vezes, através de nós policiais, ele sente-me reprimido, não consegue se abrir, mas com você pastor, ele vai abrir o coração, ele vai realmente levar ao seu conhecimento, que ele está precisando de uma ajuda, e você pode ser uma ajuda, para este policial. O PM de Cristo precisa do seu suporte, precisa da sua ajuda, seja um cooperador, no batalhão a qual você está ali participando, na sua cidade, conheça cada policial da sua igreja, ele precisa da sua ajuda. Você, pastor, missionário, líder na sua igreja, gostaria de que você conhecesse, o trabalho da associação dos policiais militares evangélicos, não é uma igreja, e sim, um grupo de policiais, que se reúne, para dar assistência, ao policial militar, conheça, procura identificar, dentro dos membros da sua igreja, cada um, que é policial militar, o policial militar, precisa da sua ajuda, muitos destes policiais, que participam da sua igreja, ele também compõe, o núcleo dos PMs de Cristo, que é sediado em cada batalhão, este núcleo, que é liderado por um policial militar, ele realiza alguns cultos, na minha igreja, eu convidei o pastor Ademir, o pastor da minha igreja, para participar de algumas reuniões de oração, alguns cultos de ação de graça, e lá, ele pôde conhecer cada policial militar, ao término destas reuniões, os policiais militares, tiveram a liberdade de procurá-lo, para conversar, sobre alguns problemas que eles tinham, que muitas vezes, ele está ali próximo do PM, mas em razão do trabalho, ele não tem liberdade de se abrir, e através da sua presença, pastor, missionário, líder, você vai conseguir alcançar o coração deste policial, você também pode, estar estimulando, este policial militar, a participar de cada um destes trabalhos, que com certeza, vai alcançar almas, para o reino do Senhor Jesus, você pastor, pode também, estar levando, uma palavra, específica, para este policial, que pertence a sua igreja, e que trabalha na unidade, do município, a qual você também participa ali, nós temos, a associação, dos policiais militares, evangélicos, que é sediada em São Paulo, e que é responsáveis, por estes núcleos, você também, poderá conhecer, que dentro desta associação, nós temos, um grupo chamado, capelania, a qual você pastor, pode fazer parte, você pode envolver, os missionários, da sua igreja, os líderes, da sua igreja, para participar deste trabalho, de capelania, que faz um trabalho, dentro dos quartéis, dentro dos hospitais, dentro dos presídios, muitas vezes, o próprio policial, não tem tempo, não tem disponibilidade, para estar ali no presídio, Romão Gomes, para estar ali no HM, que é o hospital militar, ou até mesmo, dentro da unidade, você pastor, através da sua liderança, conhecendo este trabalho, de capelania, poderá desenvolver, um trabalho, junto conosco, uma parceria, junto, da associação, dos policiais militares, evangélicos, a associação, não toma o tempo, do policial, relacionado, a sua igreja, hoje, eu sou o pastor, na minha igreja, sempre estive envolvido, com o trabalho, dos PMs de Cristo, no núcleo, dos PMs de Cristo, na minha unidade, realizava cultos, reuniões de oração, e nunca trabalhou, nunca atrapalhou, o trabalho, da minha igreja, eu e minha esposa, fomos presidentes, de jovens, por muitos anos, fui coordenador, de diretor, de diácono, pude fazer, o curso de pastor, revelando, para os senhores, pastores, que não atrapalha, o tempo, ainda aumenta, amplia, o nosso campo, de evangelismo, que é alcançando, cada policial militar, eu sou, Cabo PM de Paula, trabalho no 23º, batalhão do interior, estava aqui, batendo papo, com a minha esposa, e nos recordando, dos nossos, 23 anos, de casado, o quanto é importante, a família, para a nossa vida, você policial militar, eu gostaria, com essas palavras, tentar despertar, você, da importância, da família, para a nossa vida, para a minha vida, e para a sua vida, eu e a Sheila, nós temos, três filhos, dos quais, dois deles, são policiais militares, você policial militar, procure sentir, e perceber, que os dois, a qual vocês, não conhecem, mas eu nunca, estimulei, nenhum deles, a entrar na corporação, mas, vivendo ali, no seio da família, acompanhando, tudo que se passava, comigo, eles sentiram, desejo, sentiram vontade, de entrar, na corporação, a minha esposa Sheila, que está aqui comigo, eu sempre, dividi com ela, tudo aquilo, que se passava, comigo, na minha vida, a família, tem que fazer, parte da nossa vida, você policial militar, gostaria, que refletisse, que coisa, que material, tem bem menos valor, do que pessoas, ou seja, pessoas, vale muito mais, do que coisa, às vezes, na nossa carreira, você companheiro policial militar, nos envolvemos, em querer adquirir coisas, e comprar coisas, e às vezes, deixamos a família do lado, eu não tenho, uma vida, de 23 anos, de casado, a minha esposa, está aqui comigo, é testemunha, é na presença dela, é que eu posso dizer, para vocês, olhando para a face dela, vão perceber, o quão é verdade, nós vivemos, duas crises conjugais, uma delas, estávamos determinado, a nos separar, já estava, tudo acertado, vamos nos separar, mas, neste momento, foi um momento, de diálogo, nós conversamos, não agir, eu sentei, para conversar com ela, este sentar, para conversar, foi bom, porque eu, podia expor, o que estava acontecendo, e ela me ouvindo, analisando, e filtrando, com certeza, houve ali, a intervenção de Deus, a nosso favor, a família, foi restaurada, a Sheila, pôde também, abrir o coração, conversar comigo, dizer o que estava acontecendo, onde que eu estava errando, então, policial militar, a nossa família, é o nosso maior patrimônio, o comando geral, eu ouço algumas matérias, ouço algumas orientações, pelo rádio, e vejo, que ele também, demonstra, o interesse, pela preocupação, e o interesse, pela instituição família, nós policiais militares, exercemos, um trabalho, um trabalho, muito árduo, uma missão, muito difícil, a qual, muitas vezes, nós não percebemos, e nos desgastamos, e esse desgaste, acabamos levando, para dentro de casa, com palavras duras, com linguagem, e expressões, que estamos usando na rua, usamos com a nossa esposa, e com os nossos filhos, mas, se houver ali, um momento, de reunir a família, para comer uma pizza, um momento, de lazer, e de descontração, vamos conseguir ali, sentir, onde nós estamos errando, e dando também, oportunidade, para os filhos falar, dando oportunidade, para a esposa falar, vai contribuir, para o nosso bem-estar, e vai estar salvando, resgatando a família, eu penso, que depois de 23 anos, o melhor presente, que eu posso dar, para a minha esposa, e para os meus filhos, é me preparar, para o momento, da inatividade, mas, junto dela, dando para ela, um presente, depois de ter, suportado, todos os momentos, difíceis, difíceis, da nossa vida, eu, e mais de dois filhos, policiais, honrar esta mulher, que depois de 23 anos, junto comigo, ela merece, um tratamento, melhor, então, eu fico pensando, agora é o momento, de me envolver, com outras atividades, para ganhar mais dinheiro, dinheiro, não é tudo, na nossa vida, dinheiro, não é tudo, na nossa vida, família, é muito importante, pessoas, tem valor, e esta pessoa, com a qual eu falo, é a esposa, e os filhos, eu fiz uma visita, para um companheiro, policial militar, a qual, num bate-papo, mas, não havia desabafo, ele simplesmente, disse para mim, conversando comigo, que ele estava cansado, e disse, que depois de construir tudo, os filhos, estavam adultos, indo embora, e aquela grande casa, iria ficar, só ele e a esposa, ou seja, ele percebeu, que, gastou parte da vida, preocupado com coisas, e de repente, ele deixou do lado, a família, mas eu vou dizer para ele, que é o momento, agora é o momento, você que me ouve, agora é a hora, de você refletir um pouco, acerca da sua família, você que já perdeu, a família, eu quero dizer para você, onde ela estiver, ainda é momento, de você procurá-la, dar um abraço, para ela, restaurar o relacionamento, não tem como mais voltar, o relacionamento íntimo, mas honre a sua esposa, honre o seu filho, você hoje, vive uma situação, a qual você não tem como mais, dar um abraço, na sua esposa, os seus filhos, precisa do seu carinho, precisa do seu reconhecimento, talvez você, dizer para eles, que você, se recorda dos momentos, em que viveu com ela, dizer para ela, eu me arrependo, de não ter dado, carinho e atenção para ela, dizer para eles, hoje, eu quero dedicar o maior tempo, para você, a minha esposa também, eu tenho certeza, que ela tem uma palavra, para você, ela também, tem um relato, acerca desses nossos, 23 anos de casado, a qual nós, nos sentimos felizes, é o momento, de prosseguir, mais firmes, em Jesus Cristo, porque é ele, que nos mantém unidos, é ele, que nos dá força, para reconhecer, o momento, em que erramos, com certeza, quando nós, falamos em 23 anos, de casado, muitos, podem pensar, 23 anos, de mar de rosas, 23 anos, que viveram, sempre felizes, nós sabemos, que a convivência, entre duas pessoas, ela é muito difícil, porque nós, somos pessoas diferentes, temos temperamentos, diferentes, eu, e o meu esposo, principalmente, nós dois, temos um gênio, assim, muito forte, temos um gênio, muito forte, e, com isso, existe uma certa dificuldade, por isso, ele comentou aqui, a respeito, da, de uma crise, que nós tivemos, em 96, você falou? Em 96, eu me recordo, de uma outra, é, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, em que, depois, que nós passamos, por essa fase, você me disse, que você sentava, na cama, à noite, e olhava, para o guarda-roupa, e pensava, em juntar, as suas coisas, e ir embora, sem falar nada, e, durante as nossas discussões, várias vezes, você dizia assim, eu vou embora, eu vou embora, e eu me recordo, que um dia, eu cheguei na igreja, e falei, para a Neide, esposa, desse PM de Cristo, que nos levou a Jesus, no Cabo Vargas, a partir de hoje, se o De Paula, chegar para mim, e disser para mim, que vai embora, eu vou dizer para ele, vai, porque eu não aguento mais, e ela disse assim, para mim, você não vai dizer isso, porque não é isso, que Deus tem para você, e a partir daquele dia, nunca mais, você falou isso, e o Senhor, restaurou o nosso casamento, 12 anos, 13 anos se passaram, e nós continuamos aqui, firmes, por quê? Porque o Senhor tem o sustentado, hoje, eu quero dizer para você, que é esposa de policial militar, eu nasci, num berço militar, meu pai, era militar, me casei, dizia que não queria casar com militar, me casei com militar, com um policial militar, tenho dois filhos, policiais militares, que trabalham aqui em São Paulo, lavam muita farda, mas eu queria dizer para você, o seguinte, a profissão dos nossos esposos, é uma profissão muito difícil, ele leva para as nossas casas, toda uma sobrecarga, do seu trabalho na rua, do seu estresse, da sua tensão, da sua preocupação, muitas vezes conosco mesmo, de não saber se vai voltar, para as nossas casas, se vai poder cuidar dos nossos filhos, e nós, como esposas, como ajudadoras, nós precisamos, tentar compreender isso, nós precisamos tentar, fazer do nosso lar, um lugar, de conforto, de alegria, o policial militar, quando ele entra dentro da sua casa, ele precisa sentir paz, ele precisa sentir tranquilidade, porque senão, ele volta para a rua, você, tem que, quando seu marido chegar em casa, não traga os problemas para ele, da sua casa, trate ele bem, mesmo que você tenha problemas com seus filhos, porque nós sabemos que nós temos, procure tratá-lo bem, procure amar-lo, procure compreendê-lo, porque assim você vai ganhar o seu marido, e outra coisa, pense que, ser esposa, é ajudar, ser esposa, é mais do que ser mãe, eu sempre digo, para as mulheres, que nós, muitas vezes, quando somos mãe, nós nos dedicamos, muito mais aos nossos filhos, do que aos nossos esposos, mas eu quero, que você reflita em algo, que o Senhor trouxe ao meu coração, eu tenho três filhos, dois já estão praticamente, fora de casa, o meu caçula, tem 17 anos, também já está saindo, a minha velhice, o meu final de vida, vai ser com o meu esposo, então, é ele que eu tenho que tratar bem, eu não estou dizendo para você deixar os seus filhos de lado, mas é com ele, que você vai acabar a sua vida, é do lado dele, que você vai ficar, então, valorize o seu esposo, valorize o seu marido, valorize a sua família, e tenha confiança, de que Deus vai sustentar vocês, por qualquer crise que você passe, o Senhor será contigo. Você policial militar, gostaria que você, também guardasse no seu coração, uma experiência que eu vivi, em uma ocorrência, onde o chefe de família, estava com o corpo cheio de álcool, e com o isqueiro na mão, pronto para suicidar, eu cheguei ali, fardado, na viatura, boi, na braçal, a sargento que estava ali, uma sargento feminina, administrando a ocorrência, eu pedi a oportunidade, ela até me disse assim, mas, De Paula, já foi tentado tudo, não tem jeito, você com essa cara de tatiqueiro, vai querer chegar lá, ele não vai te ouvir, eu falei, para mim, dá uma oportunidade, deixa eu falar com ele, eu consegui entrar na casa, sentei, conversei com aquele pai de família, porque lá fora, eu havia, me aproximado, do filho, deste casal, e ele dizia, é o meu papai, que está lá dentro, aquilo mexeu comigo, eu entrei, e falei para aquele pai, olha, eu pedi para falar contigo, porque aquela criança, sentada lá fora, sabe o que ela disse para mim, é o meu papai, que está lá dentro, você está aqui, com o isqueiro, pronto para suicidar, a polícia cercou a sua casa, mas eu quero que você saiba, para ele, você ainda é o herói, seja esse herói, continue sendo, saia comigo, vamos lá para o chuveiro, tome um banho, coloque uma roupa, e vamos lá recebê-lo juntos, ele chorou muito, chorou muito, ele subiu, tomou um banho, trocou de roupa, voltou, sentou no sofá comigo, chamei a esposa, sentei com a esposa, e conversamos juntos, eu quero que você, policial militar, pense, você que é pai, você é um herói para o seu filho, chegue diante desse teu filho, tendo isso no seu coração, não importa o que aconteceu contigo, o que você tem feito, para você ele é um herói, dê um abraço no teu filho, porque você é um herói, Obrigado.